Gente, eu tinha pegado uns números dos inscritos, algumas sugestões e montei ali um jogo com 13. Faltava dois números, então as pessoas mandaram pra mim algumas sugestões e eu peguei e completei nesses jogos. Então deu total aqui de seis jogos, né? Beleza! Só que era pra ter dado só três, né? Porque cada pessoa deu dois números, dois, 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 dois e formou aí essa quantidade aí, três joguinhos. Era pra ter feito só três, gente. Só que uma pessoa me mandou um comentário assim, ó. Pra tirar o número nove e colocar o número três, porque o nove não ia sair, gente. Eu já vi ali que o nove saiu, hein? Nove saiu! Socorro! Vamos fazer a correção, então, desses dois bilhetes e ver se deu alguma coisa, gente. Ai, tomado pelo menos alguma coisa, mas ele pediu pra tirar o nove. E o nove saiu! Mas tudo bem, vamos lá. Enfim. Mas o nove também eu jogaria, gente, porque é um número que eu jogo, que eu considero um dos números da sorte. Vamos lá! Um, três, cinco, sete. Pode ver que os jogos são iguais, ó. Só muda o treze aqui, ó. O treze tem aqui, aqui não tem treze. O nove tem aqui e aqui não tem nove. Porque eu peguei o palpite dele. Porque pensando assim, gente, se eu fizer esse jogo aqui com o nove e não pôr o treze e sair, assim, ganhar pelo treze, eu ia ficar muito sentido. Então, por isso que eu fiz isso. Então, eu vou corrigir já um do lado do outro, né? Um, três, cinco, sete. Um, três, cinco, sete. Um, três, cinco, sete. Aí, tanto que está marcando a mesma coisa, basicamente, né? Vamos lá. Oito, nove, dez. Dez, 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 nove, dez. Nove, dez. Nove, dez. Eita. Onze, doze, quinze. Onze, doze. Ó, onze, doze. Cadê o quinze? Onze, doze. Quinze. Onze, doze, quinze. Onze, doze. Não tem quinze. Onze, doze. Não tem quinze. Dezesseis, dezessete e vinte. Dezessete. Cadê? Dezesseis, dezessete e vinte. Dezessete e vinte. Vinte e dois e vinte e quatro. Beleza. Agora, vamos fazer a contagem para ver quantos números acertos que deu, gente. Tô confiante. Tô confiante que deu alguma coisa. Pelo menos cinco reais. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não sei o mesmo. Sete, oito, nove. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, atrás aqui vai dar basicamente a mesma coisa, né, gente? Ah, não. Um. Gente, eu cismo com o dois e o seis saiu, mas não saiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não, a quantidade de dez é tão triste, né? Porque não podia sair a onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, gente. E é isso. Novamente, perdi a game. Perdi a game, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete Obrigado.